Pela primeira vez a dançar em pleno, pares, grupos e solo. Sejam muito bem-vindos. A arte e o desporto fundem-se na dança. Assim aconteceu nas provas que tiveram como objetivo a Taça Açores. Vamos acompanhar um pouco das performances que decorreram ao longo do dia. Foi disputada a Taça Açores de Dança Desportiva em tempo de São Joaninas, com a parceria do município angrense. Depois da pandemia, este é o primeiro campeonato regional realizado, além da dança em grupo ou a solo, agora de volta em pares. Um regressar à possível normalidade, que não foi indiferente aos envolvidos. É uma grande alegria. Eu sinto essa alegria também na família da dança, nos professores, nos atletas, nos pais dos atletas. Uma coisa impressionante. Fiquei surpreendidíssimo pelo excelente desempenho que nós encontramos aqui nos níveis competitivos, quer nas três modalidades, quer na pares, quer grupo, quer... Os treinaram imenso. Eles não desistiram. Eles fizeram, trabalharam. A dança é uma coisa que... É um bichinho que está dentro de nós e quando está vivo. Não é o outro bichinho. É um bichinho mais poderoso do que o outro bichinho, digamos assim. É um bichinho que nos motiva e que nos mobiliza. Porque a dança tem essa virtualidade de cristalizar o do melhor que a vida tem. É diversão, é ciência, é arte, é sensualidade. É os melhores ingredientes da vida. Os desafios propostos pela contingência social do ano transato foram os responsáveis pela redução de ensaios, como também pela criação de situações de treino que não fossem prejudiciais aos grupos de trabalho. Apesar de tudo, o campeonato foi realizado com sucesso. É muito gratificante, em primeiro lugar, porque elas gostam mesmo muito de dançar. E é sempre o trabalho delas, também claro que o nosso, mas principalmente o delas, que é reconhecido. E acho que isso é uma grande vitória. As vitórias, estejam elas em que competição estiverem, são sempre um aspecto motivacional para o incentivo da prática desportiva. O lutar pelo pódio ou a vontade de mantê-lo é sempre um estímulo que se apresenta aos atletas. Sabe ser bem, é uma taça, sabe bem ficar em primeiro o resto do ano, mas especialmente nas Sanjoaninas, em Taça de Açores, é melhor, não é? O gostinho é diferente. Apesar das agendas que se comprometem com diferentes atividades, a dança tem um lugar especial. Neste sentido, os grupos reúnem esforços para que os treinos sejam desenvolvidos em vista o melhor resultado possível. O nosso grupo de All Girls Juventude ficou em primeiro lugar, o de Juvenis ficou em segundo lugar, também foi um resultado bastante positivo, porque elas nunca tinham competido ainda, foi a estreia e foi um bom lugar para a estreia. Academia de Dança Falvós Quando o desporto engloba em si uma vertente claramente artística, surge um sentimento coletivo nos participantes, que se prende por uma paixão. Esta realidade faz com que as danças de salão façam parte da vida de quem as pratica, tanto em competições como fora delas, enquanto houver condições para tal. Essencialmente a paixão que todas nós temos, todas nós trabalhamos, temos a nossa família e, portanto, é mesmo a paixão ser assíduas no treino e ter a vitória, claro, é mais um orgulho. Dançar-se na academia. Os mais velhos são sempre os testemunhos vivos dos mais novos. É através das referências daqueles que nos rodeiam que seguimos exemplos. No caso da dança, vemos este desenvolvimento social, uma vez que este desporto abarca crianças desde tenra idade até grupos etários mais maduros. Correu sempre muito bem, trabalham muito bem, sempre com muito prazer, com muita vontade e é sempre um prazer a crescer de trabalhar com jovens desta idade. Angra Dancing Team! Com rigor e agilidade, os atletas moveram o corpo num passo de dança em vista à Taça Açores. Esta atividade rítmica, quer seja vista na perspetiva de expressão artística, prática desportiva ou ambas, o importante é mantê-la viva na nossa sociedade. A dança é uma manifestação característica da natureza humana. Ela assume uma linguagem universal e uma expressão da alma, esteja ela em contexto livre ou inserida em prática desportiva. Chegamos agora ao final do 3ª Dimensão de hoje. Um bem-haja a todos e até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho